Por causa de você Bati em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado Por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina que não conhece O meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora 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 por você Mas eu choro por você Você por mim não chora por você Amém. Amém.